Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Amém. Emanuel, 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 Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Agora chega o Jesus Porque ele toca aí Ah, Jaco Maravilhoso conselheiro no esporte Maravilhoso conselheiro no esporte Maravilhoso conselheiro no esporte E lhe se pinhará Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Ai, canta! Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Em a 12, em a 12, em a 12 E vocês! Obrigado.